Então pessoal, tudo bem com vocês? É o Lula de Vota aqui no Leilão. Recebi uma mensagem do Márcio Ribeiro no meu Instagram. Ele falou assim, eu vi esse vídeo, eu coloquei um vídeo lá de um RV, de um trailer. Ele viu no canal do YouTube e falou assim, os seus vídeos são muito top. Meu amigo, sucesso pra você hoje e sempre. Gosto demais do seu conteúdo. Vou deixar aqui pra vocês o nome dele, pessoal. Muito obrigado, Márcio, por ter deixado um comentário no Instagram. E o que temos hoje aqui é um quinta roda, pessoal. Enorme. Deixa eu ver se encontra aqui o ano dele. 2019 Forest River Columbus. Olha que frente lindona, pessoal. Tudo fibra de vidro. Colocaram o mapa do mundo aí. Ficou bacana. Alto pra caramba. Olha que está o seu hitch pra um grande picape, né, pessoal? Porque esse aqui é pesado pra caramba. Olha só o tamanho disso aqui. Esse on-in aqui é uma cobertura que abre, te protege aqui embaixo. Janelas fumeia. Quero ver que modelo que esse trailer é. É o 366RL Forest River. Tá legal? Bem bonito, pessoal. A cor dele tá lindão mesmo, meus amigos. Tô entrando aqui. Eu tive que baixar essa escada. Ela estava bem aqui de pé. Pra poder entrar, tá? Dá uma olhada. Pra ver se pelo menos tá decente aqui por dentro. Porque tem gente que tem gato e eu tenho energia, então eu não posso entrar, tá? Porque ele me estraga o dia inteiro. E olha aí. Então aqui está o aquecimento no teto. Vários, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Caramba, velho. Você deve ser o ar-condicionado, tá? Luzinha no teto aqui. Tem até ventilador. Só que as palhetas já sumiram, vocês estão vendo? Beleza, cara. Tá lindão. Várias luzinhas também. Isso aqui é bem iluminado, pessoal. Olha o tamanho isso daqui. Coisa mais linda, né? Então aqui vai sua televisão. Se você quiser chegar aqui atrás, né? Pegar algumas coisas. Talvez a trabalhar nos fios atrás da televisão. O acesso aí é fácil. Também tem aqui uns alto-falantes aqui. Tem uma lareira ali elétrica. Parece que é fogo. É bem bonito. Então aqui são os bancos. Não é de couro, pessoal. Mas é super confortável. A janela eu já deixei aberta pra vocês poderem ver, tá? Um pouquinho mais de luz aqui. E aqui estão as poltronas. São duas poltronas. Bem na frente da sua televisão. Super conforto. Temos aqui guardado algumas coisas aí. Comida. E aqui, micro-ondas. Enorme também. Fogão. Três bocas. Comum. E um forno que você quase não vê em trailers, em RVs e coisas assim. Motorhomes. Essa geradeira está enorme, pessoal. Olha aqui o freezer. Grandão pra caramba. Muita coisa vai aí. Aqui na parte de baixo. A geladeira também. Está com tamanho decente. Vegetais vão ali embaixo. Guarda seus refrigerantes e tudo mais. Muito bacana. E outra coisa, pessoal. Assim que a gente sai lá fora, vou mostrar pra vocês. Eles têm também uma geladeirinha lá fora. Lugar pra você cozinhar e tudo mais. Aqui está a sua pia. Uma pia de lado, assim. Não entendi muito bem aqui. Se você sabe por que serve, me deixa saber. Porque já existe uma pia aqui. Estão vendo? Então, duas pias, cara. Que estranho. Já tem duas pias aqui. E praticamente fica sendo a terceira. Pra quê, cara? Lavar vegetais, talvez frutas. Não sei. Nossa, todos esses fios aí. Que eu não sei o que é. Isso daqui abre. Olha que legal, cara. Que eles chamam de Lazy Susan. Muito bacana. Guardar seus condimentos aí e tudo mais. Lindão, né, pessoal? Móveis aqui. A cor desses móveis está bonito. Os cabinetes e tudo mais. Guardar algumas roupas aí. Penduradas. Vizinha está bacana. Legal, hein, cara. Então, trouxeram aquele estilo do mapa que a gente viu lá na frente. Aqui para os bancos também. Ficou muito legal. Vizinha para duas pessoas aqui. Muito bonito, pessoal. Muito conforto aqui. Realmente, cara. O peso é o único problema desse troço aqui, pessoal. Então, o controle de tudo já fica aqui. Isso aqui o que é? Ah, fica uma conexão de USB aqui. Uma tomada ali. Então, o controle de tudo já fica aqui, pessoal. Da água. Todas essas coisas. Então, tem um espacinho aqui. Tem umas escadinhas para a gente subir. E aqui. Também guardar roupas aqui. Pendurar algumas coisas. Go solar. Então, parece que já tem painéis solares aqui. Ou, pelo menos, entrada para você conectar seus painéis solares lá em cima. Essa portinha da esquerda aqui. Vai ser um banheiro. Pendurar aqui essas toalhas e tudo mais. Fapel higiênico do lado aqui do vaso. Guardar coisas aí. Ventilador. Ar-condicionado. Luzinha. Teto solar aqui. E olha, esse chuveiro está enorme, pessoal. Nossa. Realmente, cara. Que enorme. Dá para tomar banho duas pessoas aqui de uma vez, hein. Economizar na água aí. Outra pia. Atelerinhas aí. Bastante espaço para guardar coisas. Luzinha aqui no teto. Ficou joia, pessoal. Aqui também. Uma janelinha no corredor. Pequeno corredor. Altofalantes aqui. Só faltou a televisão. Armarinho. Cara, quanta coisa. E aqui atrás? Vamos ver. Aqui vai uma lavadora. Veja só. Lavadora e secadora. Tem espaço para dois aqui. O compra só uma lavadora e secadora em uma só unidade. Aqui vai o vento quente para fora. Dá para ver a insulação. Muito bacana, cara. Guardar várias coisas aí. E essa porta aqui, né? Guarda-roupa. O tamanho desse guarda-roupa. Espero que vocês possam ver, porque está um pouquinho escuro aqui. Prateleira aqui atrás. Três prateleiras. Muita coisa para guardar aqui, pessoal. Colchão aqui. Boa marca. Já vem incluída na sua compra. Que legal. Então tem um slide-out aqui. Bom. Sai. E mesmo que você não leve ele para fora, você ainda tem acesso aqui à sua cama. Tem que pular por cima dela para chegar nas suas roupas, tá? Mas uma vez que você estaciona, você pode abrir isso daqui. Aqui está a porta do quarto. Não vou fechar. Vou deixar assim mesmo. Muito, muito massa. Espaço enorme, pessoal. Para o pessoal que curte esse tipo de coisa, como eu, sei que vocês apreciam. Aqui está o mapa do mundo. Estão vendo? Muitos detalhes, pessoal. Fiquei curioso de quanto que vale esse troço aqui. Está vendo? O mapa do mundo aí, cara. Ficou de jóia, cara. Muito bonito, pessoal. Quer dizer, não entendi essa pia aí. Mas além disso, cara, realmente, para que o mapa aqui, não entendi. Mas eu fiz um vídeo. Não sei se aquele já saiu. Vai sair esse aqui primeiro. Que em vez de colocar esse daqui, que eles fizeram, tinha um quarto, cara. Um quartinho bem pequenininho com beliche. Bem legal, cara, pessoal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Está legal? Para vocês darem uma olhada. E é isso aí. Gostei desse estilo aqui também. Eu acho que ficou bacana. Aquelas paletas ali para o ventilador. Coisa de menos. Fácil de fazer. E trocar. O teto está bem alto, pessoal. Que estilo bonito isso aqui. Essas escadas também estão legais, cara. Então, você tem que levantar ela. E ela fica lá em cima. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Porque já não vou entrar mais. É bem facinho, pessoal. Você tem que passar isso daqui. Pega um pouquinho ali. Tem que ajustar isso daqui, ó. Porque isso daqui estava para a parte de trás. Então, eu não queria baixar, entendeu? Mas hidráulico, ele abre e fecha facinho. Estou vendo que tem umas luzinhas LD aqui por baixo. E esses macacos aqui, pessoal. São todos hidráulicos também, tá? Ele se nivela sozinho. Que lindo isso daqui, pessoal. Três sessenta e seis RL. Ok. Consegui fechar aí. Eu quero dar para vocês uma ideia de quanto vale esse trailer 2019 Force River Columbus. Nesse modelo que eu dei para vocês na porta ali. Quanto ele está vendendo em anúncio, em concessionária, aonde seja. Vou ver esse encontro mais barato e vou trazer para vocês. Falou, pessoal? Vamos nessa. Então é isso daí, pessoal. Uma olhadinha aqui embaixo, começando aqui na frente. Olha só que espaço você tem aqui. Só lacrar lá. Tem dois botijões de gás. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho do outro lado. E olha, é tudo hidráulico aqui, pessoal. Para esses macacos. Eles se nivelam sozinho. Então já vinha o fluido aqui do hidráulico. Muito jóia. Tudo novinho. Guardar algumas coisinhas ali. Guardar algumas coisas aqui. Isso aqui parece que você pode tirar. Para que será? Ah, estou pensando aqui para talvez um gerador, cara. Entendeu? Então você tem que colocar uma coisa aqui para segurar. E você vai levantando o gerador. Quando você estiver em algum local, ele pode ficar no chão, o gerador. Na hora que estiver pronto para ir embora, ele sobe, sabe? Através desse banco, desse corte aqui. E ele fica aqui dentro pendurado com uma manivela, entendeu? Eu já vi gente fazendo isso aí, é uma boa ideia. Então se você quiser tirar, você corta. Coloca o seu gerador aqui. Uma cordinha, ou quatro, sei lá. Baixa ele quando estiver usando. Porque daí ele não fica dentro, poluindo o ar, sabe? Porque pode poluir lá dentro. Ele fica aqui fora. E fechando isso daqui rapidinho. Eu não quero que fique um vídeo muito longo, tá? Solar está aqui, ó. Conexão. Bom, já está aí. Os fios e tudo mais. Aqui atrás estão seus botijões de gás. Puxa essa manivelinha aqui. Assim, ele já sai facinho, estão vendo? Então você pega e leva eles para carregar. Traz de volta. Continua a sua viagem. Vê se consigo abrir isso daqui. Olha só que espaço que tem aqui. Eles chamam isso aqui de porão, né? O basement. Tem um radinho aí. Conexões, não sei o que mais. Essa tomada está parecendo aqui de 50 amperes. Coisa que eu gostei pra caramba também, pessoal. Aqui está o slide-al da sala. Olha que grandão que é. E você chega aqui fora. Vê se já está aberto aqui. Ó. Ele abre sozinho. Já faz uma sombra aqui. Se estiver chovendo, se está coberto. Geladeirinha, cara. Que legal. Coloca as latas aqui. Pum, 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 pum. Olha que jóia. Ateleira. Micro-ondas. Cara, que massa, cara. O que tem aqui? Opa. Aqui tem uma churrasqueirinha. Não, churrasqueira não. Fogão mesmo, cara. Mas, é. Digamos que no verão você não quer estar lá dentro cozinhando. Traz aqui fora e cozinha, entendeu? Para não deixar mais quente do que já está, né? Boa ideia também. Fechadinho. Lacradinho. Aham. Conexão do gás está aqui. Fechando isso daqui. Pesado para fechar. Lacriar ele ali. E aqui atrás. Tem uma rampinha aqui bacana, hein? Você pode descer isso daqui. Tira aquilo ali. Desce ele. Lacrei outra vez. Vem com pininho, estão vendo? Daí que você já pode carregar muitas coisas, cara. Então, ó. Fica no chassis do trailer. Não fica nisso daqui. Eu não confio nisso daqui porque ele pode quebrar, sabe? Com peso. Mas amarrado no chassis, o cara fez um trabalho bem feito aqui. Levar várias coisas. Pesos aqui. Pode baixar aquela escadinha. Subir. Dar uma olhada no teto. E olha, parece que tem uma camarinha de reverso ali para você, no seu picape, poder ver, tá? É isso daí, cara. Então, uma excelente ideia. E parece que por baixo ele também é coberto. É, tudo fechadinho por baixo, está vendo? Então, já sendo fechado, pessoal, fica bem quentinho. Todos os tanques no inverno não vai congelar. Aqui está o slide-out da sala. Geladeira aqui. Aqui é onde vaza o líquido da geladeira, né? Sempre vai pingar alguma coisa. Pneus aqui, nossa, maciços. Hidrálico, seu escoto. Tudo, pessoal. E aqui? Vamos ver. Olha, aqui que você controla, cara, está vendo? O, como é que chama mesmo? O macaco ali, para nivelar. Água aqui fora. Galley tank. Essa aqui é a água branca, né? De reserva. Essa aqui é de água preta. Que é a água da patente. E essa daqui é a água da pia, do chuveiro, coisas assim, tá? Então, essa aqui é cinza. Todos os controles aí, pessoal. Não vou nem tentar entender o que está... Qual que são todas essas opções que tem aí. Vamos fechando já. E aqui? Outro botijão de gás, cara. Hum, cara. Um botijão de gás extra. Muito jóia. Será que dá para colocar um botijão maior? Eu acho que dá, sim, cara. Colocar... Esse aqui são de 20 libras. Talvez caiba um aqui de 30. Os outros do outro lado também. Talvez possa fazer a mesma coisa. Isso aí. Porque você pode ficar aqui um tempão. O inverno inteiro, tá? Mas esses tanques aqui não vão durar muito tempo, não. Talvez uma vez na semana. Você vai ter que encher os três, cara. Dependendo do frio, é claro. Pessoal, eu espero que vocês curtiram esse vídeo. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pelo seu patrocínio no Patreon também. Fiquem com Deus todos vocês e suas famílias. Conversamos logo, logo. Tchau, tchau.